Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Maria Rodrigues de Oliveira. Vamos começar a nossa reunião. O gráfico azul mostra o faturamento da nossa empresa no último 10 anos. E o gráfico amarelo mostra o investimento com licença. O meu grupo, onde eu fui diretor do Surdo Cinema, a gente achou muito interessante mostrar para a sociedade exatamente essa situação que o surdo vive. Como é que a gente se sente? Como é que a gente cresce nessa sociedade de ouvintes? Como é que é a família dessas pessoas? E o interesse, nós achamos a produção bem interessante, foi desgastante, ainda mais colocar esse título de Libras é merda. A gente achou que podia causar um impacto muito grande, mas a gente topou fazer isso. Bom, eu pensando no tema do filme, no título, Libras é merda, como é que eu iria desenvolver sobre isso? Porque não pode ser também um filme muito leve, porque a ideia é impactar. Então, só pelo título já impacta os familiares. Então, um surdo que observa esse título vai desprezar ou não? Mas aí tem legenda e aí a gente resolveu colocar para poder mostrar que exatamente é uma questão linguística. E a gente não está querendo piedade. O filme fala muito sobre isso, exatamente do desenvolvimento da pessoa, uma sociedade que precisa passar por esse processo de alteridade e se ver na posição do outro, como seria a sociedade onde ele não conseguiria falar a língua dele. As pessoas surdas, elas se desenvolvem naturalmente, espontaneamente, a partir de uma cultura, de uma relação com o mundo, por meio da visualidade. E, por meio dessa visualidade, os surdos conseguiram desenvolver uma língua, uma comunicação que é complexa tanto quanto as línguas orais. A língua de sinais, como todas as línguas de sinais, elas são visuais e motoras. Então, elas acontecem no espaço e através de movimentos. Diferente das línguas orais, que são línguas que são expressadas verbalmente, oralmente, e de forma linear. Ou seja, você diz uma coisa depois da outra. Então, eu vou para casa. Então, eu coloquei o sujeito, o verbo e o objeto numa sequência linear, uma coisa acontecendo depois da outra. Quando eu uso a língua de sinais, eu não necessariamente utilizo uma forma linear. Então, por exemplo, quando eu falo isso daqui, eu vou para casa. Ou fui para casa. Então, o eu e o casa estão, ao mesmo tempo, acontecendo apenas com esse sinal. Então, o polegar está indicando qual é o sujeito e aqui está indicando qual é o objeto, ao mesmo tempo. Nós dizemos que ela é uma língua multidimensional. Antigamente, dizia-se tridimensional, mas ela é multidimensional porque ela não só acontece aqui com as mãos e os braços, mas você tem também as expressões parciais e corporais, que são as expressões não manuais. Então, ela acaba acontecendo multidimensionalmente. Oi, amor. Eu estou caindo da carteira. Amor. Não, não fui eu, eu estou caindo. Bom, uma situação no hospital que aconteceu, que foi muito dramática, eu fico, eu sou nessa situação completamente dependente da minha família porque a dificuldade de se comunicar através de escrita, eu não conseguia ler, eu não conseguia entender o que estava escrito, a pessoa não conseguia falar, e era um problema sério, um perigo muito grande para a saúde, e aí foi uma experiência terrível para mim. E eu percebi naquele momento que eu era completamente independente da minha família. Outra situação que aconteceu na polícia, uma situação policial. houve uma batida de carro e as pessoas começaram a brigar, dois ouvintes brigando, falando, e eu não sabia nada do que estava acontecendo, e eu falando que a minha língua era a língua de sinais, e as pessoas não faziam a menor ideia, e começaram a jogar a culpa para cima de mim. As pessoas perceberam que, por eu ser surdo, poderiam jogar a culpa para cima de mim, que eles iriam se safar da situação. Então, eu precisei chamar a família novamente para poder resolver a situação, porque eu percebi que havia uma desconfiança. E no terceiro exemplo, aqui no caso, que aconteceu também muito ruim, cursos onde a gente precisa de intérpretes e não tem esse profissional. Então, fala, você é surdo, como é que eu vou fazer com você? Vamos tentar de outra forma, a sua esposa é oralizada, será que ela não pode ajudar? É uma situação muito conflitante, porque eu é que tenho que arrumar uma forma de remediar isso. Porque o que eu vejo hoje no mercado de trabalho é que eles cumprem uma cota. Então, eles têm que cumprir uma cota. E eles contratam o deficiente, mas eles não sabem nem um pouco da implicação da deficiência. Então, eu acho assim, se eu contrato um surdo, eu tenho que saber como é que funciona um surdo para eu poder trabalhar com ele. Se eu contrato um cego, eu tenho que saber como funciona um cego para eu poder trabalhar com ele, porque senão ele vai ficar assim. entra no emprego, fica durante um tempo, se ele trocar um chefe que não entende, ele vai ser demitido. Enquanto ele estiver com um chefe que vai entender, ele vai continuar na empresa. Se ele troca de chefe, ele é demitido. porque as empresas, elas não se preocupam com isso, elas se preocupam em cumprir cota. Eu acho muito importante que as pessoas aprendam Libras e que as pessoas entendam a cultura surda, porque os surdos ouvintes têm culturas diferentes, não é completamente igual, as culturas são diferentes, diferenciadas. Então, eu já sofri muito, porque os ouvintes não me entenderam, às vezes, pensam que eu tenho um problema mental só pelo fato de eu ser surdo. nada a ver. Eu tenho algumas dificuldades para compreender algumas coisas e o ouvinte precisa ter mais paciência ao se relacionar, porque falta um pouco de acesso ao vocabulário. Então, eu estou me exercitando muito para compreender, mas eu sinto que o ouvinte precisa aprender mais Libras e conhecer mais a nossa cultura, a cultura da pessoa surda. porque, por exemplo, eles falam surdo-mudo. Nós não somos surdo-mudo. Eu tenho voz, então eu não sou mudo, sou surdo. Ao invés de eu querer fazer uma cirurgia no cérebro de alguém para ele aprender a minha língua, não me custa nada aprender a língua dele. Então, a gente, às vezes, ainda lida muito com o surdo numa perspectiva colonialista, de que o que é meu é melhor, então eu imponho o que é meu, no caso da minha língua, para ele, que para ele aprender não é uma coisa simples. E, no entanto, aprender a língua de sinais, que é uma coisa que pode também ser feita pelos ouvintes, a gente não quer sair do nosso patamar de superioridade ou de normalidade, que a gente inventou. eu não quero é vulnerable. Eu não quero fazer isso. Eu não quero te responder. Meu João, eu não tenho dizendo nada, nada. Até você, João, para com isso. Não, João, João, você é meu namorado. Bom, eu estou muito feliz com a minha produção e eu espero que consigamos ter novos grupos fazendo o mesmo trabalho. Aqui em Brasília foi um início. Eu espero ver no Brasil inteiro muitos surdos lutando por respeito dessa forma para mostrar que a capacidade, a potencialidade na língua de sinais, no trabalho, para poder receber essa condição de ser humano, de um cidadão brasileiro. E eu espero que no futuro nós tenhamos uma sensibilidade melhor entre ouvintes e surdos e possamos interagir e fazermos uma só comunidade.